Olá galera no YouTube, hoje eu vou gravar mostrando a casa mais em frente, mostrando em meio de Natal do Papai Noel. Vamos lá! A primeira coisa que eu quero mostrar é o que eu quero mostrar aqui a casa de verdade. Essa portinha aqui tá muito chata. Olha o que dá para fazer. Borboleta. Agora eu vou fechar a portinha para não quebrar. Agora, olha esse pegadinho que tem aqui na frente da porta. Tem esse chãozinho para alguém que quiser entrar nessa casa, mas eu não vou entrar na casa porque eu não sou pequena. E também tem que entrar na casa que eu não sou pequena, né? Porque eu tinha minúsculos, porque eu não sou minúsculo. Então vamos lá para a frente de dentro. Eu vou começar pela cozinha, que também é legal, né? E também tem essa pinhinha, esse paninho e essa mesinha, né? Olha, gente. Agora eu vou para a sala. Tem esse beijinho para os bichinhos. Essa de dar forma que não cabe aqui. E tem essa mesinha de centro. E esse sofá e essa sapatinha que eu já mostrei para vocês. Sobrando nessa escada, tem o banheiro, que tem esse tapetinho e o papel nele com essas toalhas. Gente, olha esses acessórios. É bonitinho. Saindo do banheiro, tem esse negocinho amarelo que é para tentar montar o banheiro com o quarto, né? Tem essas bonecas que estão deitando na cama. Olha essa cama. Olha essa cama que linda. E também tem... Eu vou colocar a banheirinha ali aqui. Também tem essa casa da árvore que tem uma... Como é o nome disso? Sacadinha. Sacada. Sacadinha, olha. Tem esse negócio que é da casa da Enchantmon e tem esse estalhado todo rolo. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aqui no canal. Beijinhos nos nossos corações. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti